Então, item 14, processo 48.500, 27.46.2014.57, proposta de reabertura de audiência pública, número 23 de 2014, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras, procedimentos gerais, fator X, outras receitas e geração própria. Diretor relator, doutor Reiv Barros. Em 18 de outubro de 2013, foi aberta a consulta pública número 11 de 2013, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. Foram disponibilizadas as notas técnicas número 452 de 2013 e 453, da SRD e SRD, que apresentaram uma discussão conceitual a respeito dos princípios e objetivos que devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica. Nos dias 13 de novembro, 27 e 29, foram realizadas reuniões técnicas, respectivamente, com os conselhos de consumidores, concessionárias de distribuição de energia elétrica e analistas de mercado a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta. Em 26 de maio de 2014, fui sorteado relator do processo, que trata dos aprimoramentos dos procedimentos gerais relativo ao processo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e metodologias de definição do fator X, outras receitas e geração própria. Em 2 de junho de 2014, a SRE emitiu a nota técnica número 185, com análise dos ganhos de produtividade da distribuidora de energia elétrica. O estudo teve como objetivo fornecer subsídios para a elaboração de propostas de aprimoramento da metodologia do fator X e foi disponibilizado para recebimento de contribuições na primeira fase de audiência pública número 23 de 2014, que teve período de contribuição compreendida entre os dias 11 de junho de 2014 a 1 de setembro. Em 3 de dezembro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica número 401, as notas técnicas 401 e 403, nas quais apresentou respectivamente aprimoramentos propostos para os procedimentos gerais a serem adotados nos processos de revisão tarifária e para a metodologia de compartilhamento de outra receita. Na mesma data, por meio da nota técnica 404, a SRE avançou na proposta de metodologia para o cálculo do fator X. Tudo isso com base nas contribuições recebidas na audiência pública 023. É o relatório. Tem apresentação técnica, né? Tem apresentação técnica, né? Bom dia. Bem, eu vou apresentar... Eu vou apresentar sobre esses três temas, procedimentos gerais, outras receitas e fator X. O processo também contempla o tema de obrigações especiais de geração própria, só que não há uma proposta de alteração da metodologia atual. Bem, é só para contextualizar e entender o que faz a gente estar no processo, né? O processo contou com três etapas. No final de 2013, foi feita uma discussão conceitual bastante interessante e produtiva com vários representantes de grupos de interesse, nos casos consumidores, distribuidoras, analistas de mercado. Tivemos também... Recebemos diversas reuniões interessantes aqui, importantes. A segunda fase, ela foi uma fase mais técnica. A gente discutiu uma série, vamos dizer, de diagnósticos do setor, como medir eficiência em termos de custos operacionais, ganho de produtividade, custo de capital, enfim. É uma fase mais técnica, sem focar nas regras de aplicação propriamente ditas. E agora a gente está na última fase, que a gente vai discutir as regras. Então, agora é o momento de definir finalmente as regras e a gente vai na construção das propostas. A gente se baseou bastante nas discussões conceituais que a gente fez lá no final de 2013 e também nas discussões técnicas que a gente fez nessa fase 1 da AP, na segunda etapa. Bem, em termos de procedimentos gerais, essa discussão é basicamente as regras gerais de cálculo da revisão tarifária que são descritas no submódulo 2.1. Então, o que você tem? Você tem basicamente as equações que formam a parcela B e você tem os parâmetros que são utilizados. Aqui que a gente, basicamente, propõe manter a maioria dessas equações, a maioria desses parâmetros, só que com algumas adequações. Bem, uma adequação importante que eu queria destacar é a consideração de um componente de remuneração adicional relacionado aos riscos dos investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. Essa é a discussão antiga que tem aqui na agência e agora a gente está sugerindo como proposta para ser discutida na audiência pública a Catar. Eu não vou entrar no detalhe da formulação. Foi baseado em uma proposta feita pelos pesquisadores da UNB, do Departamento de Economia da UNB, em conjunto com a IPEA. A fórmula, basicamente, ela contém dois componentes. Ela tem um componente que a gente chama capital remunerado equivalente às obrigações especiais. Qual que é o raciocínio? O raciocínio é que as obrigações especiais têm como contrapartida para a distribuidora uma receita e custos. Então, ela gera custos operacionais e, ao mesmo tempo, você tem uma receita regulatória relacionada a esses ativos. Onde é que está o risco das obrigações especiais? Está na variação de descasamento que tem temporal entre receitas e custos. E aí, qual que é o raciocínio da UNB? Foi basicamente o seguinte, olha, se a distribuidora quiser neutralizar esse risco, ela precisa ter um capital. É como se ela tivesse um capital, um saldo financeiro para neutralizar esse risco. É o que eles chamam de capital remunerado equivalente. E esse capital tem que ser remunerado por uma taxa de retorno que é equivalente ao risco do negócio de distribuição. A vantagem dessa fórmula, além de conceitualmente, na nossa opinião, ela está correta, ela facilita bastante o cálculo porque todos esses parâmetros são calculados pela agência. Esse parâmetro, ele vem lá do cálculo do OC, que é relativo ao risco do negócio. Então, essa que é a mudança significativa que a gente está fazendo em termos de procedimentos gerais. bem, em relação a outras receitas, com a aprovação da resolução 581 de 2013, a gente acabou de aprovar uma série de, regulamentar uma série de outras atividades empresariais e já definimos, já no PRO-RETE, o repasse, a regra de compartilhamento com o consumidor. Então, a gente aproveitou bastante dessa discussão e propôs poucas alterações. O que a gente propôs, basicamente, é uma simplificação dessa regra, que não muda, em essência, não muda, em grande medida, o que já foi o que existe hoje. A ideia, basicamente, é, hoje, você precisa, o que você compartilha, no caso das outras atividades empresariais? O lucro estimado. Então, a gente tem a receita faturada, subtrai impostos e despesas operacionais. O problema é que essas despesas operacionais, hoje, ela é definida de forma um pouco ad hoc. Você não consegue, não tem boas informações que permite apurar de forma precisa isso. Então, qual que é a ideia? A ideia é que essas despesas, elas sejam consideradas na metodologia de custos operacionais. Por quê? Porque, hoje, as distribuidoras já contabilizam, tem uma conta, uma rubrica específica de custos com serviços prestados a terceiros. Então, já que ela contabiliza, eu não consigo segregar, separar e dizer exatamente do que se trata cada um. Então, eu considero ela como um todo, lá na metodologia de custos operacionais. E aí, em vez de deduzir a despesa, aí eu posso aplicar uma regra de compartilhamento sobre toda a receita. Então, é só uma simplificação, a gente propõe manter o mesmo percentual de compartilhamento, não é só um aprimoramento, uma simplificação da regra. Em relação ao fator X, em relação ao fator PD, a gente definiu, baseado na discussão na primeira fase da AP, a gente reviu o ganho médio de produtividade do setor de 1,91% para 1,64%. Aqui foram feitas alterações metodológicas, não vou entrar nos detalhes aqui, mas a gente acatou boa parte das contribuições que foram feitas na audiência pública. E aí, a gente propõe manter a mesma metodologia atual, que considera 1,64% e vai considerar 1,64% de média para todo o setor e varia por empresa a depender da variação do mercado e da variação de unidades consumidoras. Então, qual que é a lógica da formulação que a gente está mantendo? Empresas onde você tem caracterizados por um crescimento muito grande de mercado, que não vem acompanhado de um crescimento de consumidores, são aquelas empresas com o crescimento que a gente chama de crescimento vertical. Essas empresas têm um potencial de ganho de produtividade maior. Por outro lado, aquelas empresas, por exemplo, Programa Aluncio para Todos, que cresce muito a unidade de consumidor, mas pouco mercado, são empresas que têm um potencial de ganho de produtividade menor. Então, esse 1,64% é ajustado para a realidade em termos de mercado e consumidores de cada área de concessão. A grande novidade do fator X, que vai gerar, acredito, um debate bem interessante nessa audiência pública, é a ampliação do componente Q. Hoje, o componente Q, ele considera apenas o DEC e FEC, e agora ele vai incorporar uma série de indicadores tipicamente comerciais, de qualidade comercial. São indicadores conhecidos no setor, mas a primeira vez que a gente vai utilizá-lo dentro do componente Q. E aí a gente tem agora uma definição de qualidade do serviço mais ampla, que envolve não só aspectos de continuidade do serviço, mas também de qualidade comercial. Mas esses indicadores a gente está propondo para essa discussão pesos diferentes, então é interessante ouvir a sociedade para saber se é isso mesmo, ou se elas entendem que alguns desses indicadores precisam dar-se um peso maior. Uma mudança importante é o DEC, que passa a ter um peso um pouco maior, em função da observação nossa, da avaliação do que tem acontecido com esse indicador. Ele tem ficado para trás, ele não tem apresentado na média Brasil grandes melhorias, e então a gente está propondo para essa discussão um peso um pouco maior. Então é isso. E além disso, tem uma alteração da própria metodologia. Hoje, esse gráfico resume a metodologia atual. Você tem basicamente três grupos de empresa. Tem um grupo que a gente chama de intermediário, que o fator Q vai ter se definido de acordo com a variação do DEC e FEC, e aí de acordo com os pontos desse gráfico. Então, por exemplo, uma distribuidora cujo DEC, que se tiver que fazer parte desse grupo intermediário, piore seus indicadores em 10%, ela tem um fator Q de 0,5. E do contrário, se melhorar 10%, também teria 0,5. Só que se essa distribuidora fizer parte do grupo dos melhores desempenhos, aí ela tem uma regra, vamos dizer, assimétrica. Ela tem um fator Q um pouco menor, implicações sobre o fator Q um pouco mais baixo. E se fizer parte dos piores desempenhos, aí a regra de, vamos dizer, benefício para ela, é um pouco mais rigorosa. Mas ela ganha menos com melhoras do DEC e FEC. Então, alguns aprimoramentos que a gente fez, agora a regra passou a ser um pouquinho mais complexa. Ela passa a ter quatro grupos, ela passa a não ser mais discreta. Então, um problema que a gente tentou resolver, aqui, por exemplo, uma empresa que tem uma variação de 4,99 e outra que tenha 5,01, elas têm um fator Q completamente diferente. Então, a gente resolveu, está propondo tornar linear isso, para não ter mais esses problemas. E agora, a regra de ocupamento mudou um pouco. Você tem quatro grupos, você tem esses grupos formados pela linha vermelha e roxa, são os grupos que não atendem, os padrões definidos pela ANEL como bons níveis de qualidade. O verde e o azul são aquelas empresas que atendem aos limites, aos padrões definidos de boa qualidade pela agência. E dentro desses grupos, você tem uma diferenciação entre os piores desempenhos do grupo e os melhores desempenhos desse grupo aqui, que é a linha azul. Então, a lógica é ser mais rigoroso com aquelas empresas que não cumprem os limites, e ainda mais rigoroso ainda com aqueles que, além de não cumprir o limite, são os piores desses grupos ainda, que precisam ter um incentivo um pouco mais forte para melhorar a qualidade. É isso. Obrigado, Alisson. Procuradoria. Trato-se aqui de abertura de audiência pública para definição de algumas metodologias do processo de revisão tarifária. O fundamento está no artigo 1415 da Lei 9427 e também na cláusula sétima dos contratos de concessão. Então, a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Os procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE consolidam a regulamentação dos processos de revisão e reajuste tarifários. Sua estrutura foi aprovada pela Resolução Normativa 435, em 2011, estando documento organizado em 12 módulos, que, por sua vez, estão subdivididos em submódulos. O módulo 2 do PRO-RETE, que está em revisão, trata dos procedimentos de revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica e possui oito submódulos apresentados na tabela 1. O submódulo 2.1, procedimentos gerais, 2.2, custos operacionais, 2.3, base de remuneração regulatória, 2.4, custo capital, 2.5, fator X, 2.6, perda de energia, 2.7, outras receitas, e o 2.8, geração própria de energia. Durante a primeira fase da audiência pública 023, a ANEL submeteu à sociedade estudos e propostas relativas ao aprimoramento de alguns desses submódulos, com vista a obter subsídios e informações adicionais. O presente voto trata de proposta de reabertura da referida AP, em sua segunda fase, para a inclusão de propostas relacionadas ao aprimoramento dos submódulos 2.1, 2.5 e 2.7. Nota-se que, após a avaliação, a SRE não entendeu o necessário promover as alterações no submódulo 2.8, que corresponde à geração própria de energia, cujo aprimoramento foi preventivamente distribuído à minha relatoria. Além desses assuntos, a segunda fase da referida audiência pública incluirá as propostas de aperfeiçoamento dos demais submódulos que estão sendo conduzidas em outros processos. Dessa forma, não será prevista, nesse momento, a data da sessão presencial, que será definida oportunamente, quando forem incluídos, na segunda fase da audiência pública, os demais assuntos. Com relação aos procedimentos gerais, esse submódulo descreve as regras de cálculo da receita requerida, ou seja, as equações a serem utilizadas em seu cálculo. Esse submódulo não detalha como os parâmetros considerados em cada equação são calculados, o que é feito nos demais submódulos. A nota técnica 401 da SRE analisa os procedimentos, o procedimento atualmente adotado pela ANEL e propõe a sua manutenção com algumas alterações. A principal alteração trata-se da inclusão de mais um componente na remuneração do capital, qual seja, uma remuneração específica para o risco associado aos investimentos realizados com recurso de obrigações especiais que possui em cada distribuidora. Segundo a SRE, esses recursos possuem como contrapartida um serviço, o atendimento a um conjunto de consumidores, que possui riscos poucos gerenciáveis por parte da distribuidora, tendo em vista que o serviço se originou em grande medida de um programa de governo. Portanto, deve existir uma remuneração adicional relacionada a esse risco. A área catou contribuição apresentada no âmbito da audiência pública 023 para precificar esse risco. Quanto ao fator X, a SRE apresenta a metodologia de cálculo após avaliação das contribuições recebidas na consulta pública 11-2013 e na audiência pública 023. As discussões sobre o cálculo dos componentes do fator X foram aprofundadas, o que resultou em, primeiro, alterações do cálculo dos ganhos potenciais de produtividade das concessionárias, segundo, alterações no cálculo do componente de qualidade técnica e, terceiro, a inclusão do componente de qualidade comercial no cálculo desse fator. Quanto ao primeiro item, após análise das contribuições, a SRE optou por alterar o método proposto na nota técnica 185, que foi submetida na primeira fase da 023, o que fez reduzir os ganhos médios de produtividade de 1,91% para 1,64%. Mantenha-se a regra adotada no terceiro ciclo de ajustar esses ganhos médios de produtividade para cada área de concessão de acordo com a avaliação de mercado e de unidades consumidoras. Sobre o segundo item, as mudanças no componente de qualidade técnica atendem à necessidade de imprimir maior incentivo à melhoria do indicador DEC em relação ao FEC. Com as alterações propostas, o atendimento aos limites estabelecidos de DEC e FEC passa a ser fator primordial para a definição do montante incentivo, conforme sugerido nas contribuições. Além disso, conforme informado no terceiro item, a SRE entende que o atual momento é propício para a ampliação do conceito de qualidade do fator X mediante a inclusão de indicadores da qualidade comercial no seu cálculo. Assim foi incluindo na proposta o componente de qualidade comercial composto por seis indicadores do cálculo do fator X. Na nova metodologia proposta, o componente de qualidade passa a ser composto por duas parcelas. A primeira, a qualidade técnica, é o Q-Técnico, com peso de 70%. A segunda, a qualidade comercial Q-C, com 30% de peso. A tabela 2 apresenta os oito indicadores com as suas respectivas características, que, por sua vez, consolidados, formarão os componentes de qualidade técnica comercial. Então, na tabela 2, indicadores comerciais e técnicos que formam o componente do fator X. Essa tabela foi apresentada pelo Arlson na apresentação técnica. Com o objetivo da metodologia é de que as distribuidoras sejam fortemente incentivadas a atender ao padrão de qualidade estabelecido com os indicadores, aquelas com indicadores de baixa qualidade são impulsionadas a melhorar continuamente. Há ainda tratamento isonômico às concessionárias, pois qualquer uma tem possibilidade de alferir ganho mediante melhoria em seus próprios serviços. Com relação às outras receitas, após a aprovação da 581, a atualidade empresarial exercida pelas distribuidoras passaram a ser regulamentadas pela ANEL. Na nota técnica 403, propõe a metodologia de compartilhamento de partes das receitas oriundas dessa atividade para uma utilidade tarifária. A regra atual prevê o compartilhamento do lucro em cada atividade, para tanto, foi preciso definir um percentual de custos operacionais sobre a receita faturada para cada atividade. Na proposta, a SRE propõe uma simplificação da regra atual. Ao invés de arbitrar um custo associado a cada atividade, a superintendência sugere que os custos operacionais contabilizados como prestação de serviços terceiros, que são aqueles decorrentes dessas atividades, sejam considerados na metodologia de custos operacionais. Dessa forma, o percentual de compartilhamento seria aplicado sobre a receita faturada e não mais sobre o lucro estimado. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.002746.2014.57, voto por reabrir a audiência pública 023.2014 em sua segunda fase pelo período de 11 de 2014 a 9 de 2 de fevereiro de 2014, com data de sessão presencial ainda a ser definida, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de aprimoramento do módulo 2.1, 2.5 e 2.7 do módulo 2 do PRORETE, que tratam respectivamente dos procedimentos gerais relativos ao processo e revisão tarifária das concessões da distribuição da energia elétrica, da metodologia de definição do fator X e da metodologia para o compartilhamento de outras receitas. é o voto. Em discussão? Eu queria primeiro fazer um registro, um elogio à qualidade do trabalho do gabinete do relator e da superintendência de regulação econômica que fez um esforço muito grande e uma análise profunda das propostas de aprimoramento. Inclusive com a série de reuniões técnicas envolvendo outras superintendências e os gabinetes dos demais diretores, de maneira que tivemos a oportunidade de fazer uma discussão bastante equilibrada das propostas. Em relação a uma provocação que eu também queria deixar aos interessados em participar da audiência pública, quando nós tratamos do submódulo que trata da qualidade, que é o 2.5, foi demonstrado uma regra que agora lineariza a forma de percepção da qualidade técnica acabando com o problema que a gente tinha com a apuração discreta. Então você podia ter num intervalo quase como um instrumento de causa, uma pequena variação na qualidade gerar uma grande alteração na percepção. Isso é um aprimoramento muito importante. Agora ficou uma regra que é o seguinte, existe uma corrida entre as distribuidoras, porque embora haja o princípio que está até reproduzido no parágrafo 20 do relator, do voto, que é o tratamento isonômico, é porque cada uma pode oferir ganhos a partir das melhorias dos seus próprios indicadores, tem um problema que ela pode mudar de faixa, existem quatro faixas, ela pode ter melhorado e ela vai de uma faixa, por exemplo, que estava atendendo, estava na 75% melhor, estava atendendo, e muda para a faixa das 75% piores. E aí isso vai ter uma variação grande. A provocação que eu gostaria de deixar é o seguinte, pensar numa regra de transição, talvez. É claro que se piorar os indicadores, aí não tem alternativa, mudou de faixa mesmo. Mas às vezes você vem numa trajetória de melhoria, ano após ano, e naquele ano você mudou de faixa porque as outras distribuidoras foram mais eficazes e conseguiram melhorar os indicadores numa velocidade maior que a sua. Então você assusta e no ano seguinte volta a investir. E talvez a gente dê um prazo, olha, não vai direto lá para a segunda divisão. Você tem direito a ficar aqui, mas recebendo um sinal amarelo. Olha, no próximo ano, permanecendo assim, mesmo que você melhore os seus indicadores, você mudou de patamar, está em outra faixa. A preocupação com isso é de manter essa regra de disputa conciliada com o princípio de que existe também parte da melhoria que depende do que os outros estão fazendo. Então a gente quer incentivar essa disputa entre as distribuidoras, atrás do benchmark, mas também não deixar, retirar um pouco da volatilidade. Isso é algo que a gente não estudou internamente agora, então não se trata de antecipar nenhum posicionamento, inclusive meu, mas eu acho que é algo que talvez os interessados possam contribuir para atender desses dois princípios que foram apresentados no voto hoje. Eu também queria, Tiago, reforçar o trabalho desenvolvido pela SRE, acho que o profissionalismo da sua equipe. Primeiro, esse tema é um tema de certa forma que requer uma participação muito grande da distribuidora, isso aconteceu. A gente, nas reuniões técnicas, a gente pôde perceber a preocupação da equipe no sentido de simplificar os processos, de dar uma maior visibilidade e fazer com que todas aquelas coisas que por subventura pudessem ter uma certa abstração ou uma certa indefinição houve uma busca na objetividade. Eu acho que isso é um reconhecimento que a gente tem que fazer porque o trabalho é um trabalho difícil, tem um, essa mudança é uma mudança substancial fruto da experiência da primeira, da segunda e da terceira revisão, consequentemente a gente está agregando aqui uma série de experiências no passado e melhorando, eu não tenho dúvida de nós estarmos melhorando e ainda assim com toda essa proposta nós estamos reabrindo essa audiência pública e aí eu acho que teremos a oportunidade de fazer o que eu chamaria aí das complementações finais, quer dizer, se porventura ainda tem alguma coisa que tem espaço para melhorar, a gente vai certamente conseguir com essa reabertura. Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. portanto, proclamo a decisão da diretoria em aprovar o processo de reabertura da audiência pública 023 conforme já lido anteriormente. Próximo item. E aí E aí Obrigado.